Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu almoço. Meu almoço de domingo, simplesinho, mas maravilhoso. Tá vendo? Tem um franguinho. Olha só que frango maravilhoso. Com certeza tá uma delícia. Tem uma farofinha. Purê. Um arrozinho refogado. Olha só gente, que arroz lindo. Uma saladinha de alface, repolho roxo, cebola roxa e tomate. E é esse gente, meu almocinho de hoje. Que com certeza tá uma delícia. Só a cara desse frango. Tão vendo como é que tá a pia? Dá um jeito agora. Tchau. 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 Gente, uma dica aqui para vocês. Eu sei que muitos sabem, mas também tem gente que não sabe. Gente, limpar janela de vidro com o bombril seco é maravilhoso. Você pode limpar vidro. Ó, gente, bombril seco, não tem nada aqui. Só o bombril mesmo. Você pode estar limpando vidro, espelho. Pode limpar, gente, sem medo, que não vai danificar, não vai arranhar nada. Pode ter certeza. Sai tudinho, gente. Qualquer sujeirinha que tiver no vidro ou no espelho, sai tudo. Pode ter certeza. Limpando agora, gente, pelo lado de fora da janela. Já limpei tudo por dentro. Olha aqui, gente. O milagre que o bombril seco faz, tá vendo? Deixa tudo limpinho. Limpei toda a janela com o bombril seco, viu, gente? Não estava molhado ou com algum produtinho, não. É o bombril seco. É muito bom para limpar vidro, espelho e não arranha, gente. Podem limpar aí os vidros de vocês ou espelho que não vai arranhar com o bombril seco, tá? Então, vem, gente, como ficou a janela bem limpinha, sem nenhuma machinha. É isso aí, gente. O vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!